Meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando aqui o vídeo de como é a nossa noite aqui em casa E faz nada né gente? Mas eu vou gravar pra vocês verem o que a gente já pronta aqui na nossa casa à noite Tô fazendo comida, aqui tem batata que eu vou fazer um purê Aqui tem uma carne que eu temperei, ó Tá picadinha, ó Eu vou fritar, né? Tipo, fazer assadinho assim no panela Aqui tem arroz que eu estou cozinhando E aqui tem uma... Eu ia falar brócolis Acho que é brócolis mesmo Brócolis aqui que eu botei na água pra poder ver se tem algum bichinho Se tiver algum bichinho ele vai sair na água e eu vou retirar Vou botar pra cozinhar daqui a pouco Aí eu tô fazendo comidinha né gente? E ali como vocês podem ver é a horta de Isaac, só que não Não é, Isaac? Joseph e Isaac estão aqui assistindo televisão Enquanto eu faço comida Ó Dá um tchau galera Tchau Filho Ele está interessado em chorar Tchau Gostou hoje Tá brabo gente Hoje eu consegui fazer a minha unha Só que já tá tudo cagado já Porque na hora o Joseph acordou Eu peguei ele com a mão molhada, né? Vou com tudo Comprinhas do vídeo Que eu falei pra vocês Que Eu tinha feito pro Joseph Chegou gente Tá aqui ó Vou mostrar pra vocês agora O que que foi Ao vivo, né? Porque Hoje é terça-feira Esse vídeo vai sair quarta-feira Ó Vem o babadão Tá no plástico ainda A cara do Joseph E eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu só abrir o plástico Vou pegar aqui pra vocês Vou abrir aqui Ele é tipo aquele que a criança come E a comida cai aqui dentro Já é pra introdução alimentar do Joseph Né gente? Né filho? Ele tá olhando pro meio Tipo Que isso? Aí aqui vai tipo Encaixa assim E eu comprei as coisas Gente, não é bom Encaixa Senão vocês acham que entender Aí eu também comprei pro Joseph Esse potinho aqui ó Que é pra colocar leite Né? Quando a gente for sair Tem três divisórios Duas é pro leite Né? E uma é pro engrossante E tem essa partezinha aqui Só que esse daqui Eu ainda não vou usar Né? Porque eu dou leite aí por medida E também eu comprei Comprinhas pra mim Que foi Esse poto cebola aqui Eu achei uma gracinha Gente Porque a gente coloca cebola na geladeira E a geladeira fica pobre E vocês entendem E aqui eu comprei Esse porta-limão aqui Eu nem lembro o motivo que eu comprei Eu nem sei se eu comprei isso daqui Porque é mão nele É assim Mão nele Aí veio esse porta-limão Veio esse porta-limão aqui gente Mas enfim né Compras da casa É da Plasútil Vou botar aqui E isso tudo gente Deu 43 reais Ó Eu acho que o mais caro daqui Foi isso daqui ó Que foi 20 e poucos reais Mas é útil né gente Quando eu for dar comida ao Jôsia Então gente O arroz e minha batata já ficou pronta Agora eu vou botar a carne E o brócolis pra cozinha Hoje eu já amassei o purê Aí aqui eu vou colocar creme de leite E um pouquinho de margarina Fica muito bom E aqui tá Cozinhando o brócolis E fritando a minha carne Já terminei de fazer a comida Ó Tá aqui Aqui do lado tem a pinha cheia de vazio pra lá Mostrar pra vocês como ficou a comida Eu cozinhei dois ovos Mentira eu cozinhei três Eu comi um já Porque eu tava com vontade de comer o ovo cozinha Aí eu botei dois aqui Esse aqui ficou meio doido Porque ele esbagaçou Arrumei assim né Aqui tem Brócolis Tá esses dois gafos aqui Porque eu tava mexendo aqui E aqui tá o arroz Gente Minha carne ficou salgada Eu botei um creme de leite aqui E fiz um estrogonofe Porque Não dava pra comer carne salgada não Aí eu como eu botei o creme de leite E queijo né Eu botei queijo também Aí ela deu uma quebrada Aí tá aqui Gente Foi essa a minha janta De hoje A gente vai comer daqui a pouco A gente vê quem vai comer primeiro Porque é do Joseph Aí um come primeiro Fica com o Joseph Aí depois o outro come E é assim gente É nossa vida Aí eu vou Acho que eu vou comer Porque eu tô com fome Vou deixar já aquele com o Joseph Enquanto isso Já coloquei meu prato Botei brócolis, arroz Mas tá parando Porque eu fiz estrogonofe Ovo e purê Agora eu vou jantar Gente que eu tô só a fome O Joseph tá aqui sentado Aqui nas minhas pernas Gente ó Ficou jantando na minha cara Ó Ih amor de mamãe Ih coisa fofa Vai dormir garoto Mamãe dá pra que ela Joropa 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 Filho Joropa Joropa Menina Agora já são 9 pouca da noite Eu tô com sordo E o Joseph tá do 220 No colo do pai dele Ele tá no colo de Isaac Rindo pra mim Aí eu pego ele e ele chora Isaac pega ele e ele chora Ele vai Ele não sabe com quem ele quer ficar Gente Ele tá me vigiando ali Do colo do pai dele ó Vira ele assim Isaac Ó Joseph Ó Cara dele Meninas Hoje é quarta-feira De manhã cedo What the fuck é isso Olha só 7 e 15 da manhã E Joseph acordou Era 6 e pouco Aí eu dei meu madeira Ele fez um cocôzinho A gente todo dia de manhã Ele faz um cocô Troquei ele E agora Botei ele no berço um pouquinho Que tá ali deitado Começando Eu tô aqui pensando A minha vida Dia do sono Ele tá ali ó Começando Ele tá ali ó conversando Fih Josefi Ó Josefi Tem que sair depois Aí eu vou gravar pra vocês Eu vou sair né E a noite eu posto o vídeo Quando eu estiver voltando pra casa Eu já vou Editar o vídeo Pra poder Postar né Porque eu acho Que o vídeo de ontem Ficou pequeno Eu vou dar uma olhada Depois Mas provavelmente ficou E Aí eu pego Deixa eu mostrar pra vocês Hoje Tá bom Eu vou ter que comprar Fralda pro Josefi Hoje Vou ver se eu acho Provação de lenço Se eu achar Eu vou comprar também Lencinho Mais lenço Pra ele Se eu achar Aquele mais em conta Que é 13 reais Vem 200 lencinho E Eu preciso de comprar Fralda pro Josefi Fralda barata Pra ele ficar Em casa Porque ele só tem Fralda de dormir E agora As fraldas que ele ganhou No chá de bebê Acabou Tipo fralda Fralda mais inferior Eu falo Aí eu vou ter que comprar Umas fraldas pra ele Vou ver se eu compro também Um moletom pra ele Porque eu já comprei um Agora eu falo Comprar mais um Vou comprar pelo menos dois Né Minha inscrição Eu compro mais dois Porque aí que tá ficando Muito frio E os macacão do Josefi Tá tudo Pega frango Nas pernas dele Tá tipo Curto Ele é o único que tá Certo É esse daí Também ele é pra seis meses Os outros não Tá legal Mas não Aí eu vou comprar Um moletom pra ele Hoje também É isso Eu tô com sono Ó Tá reclamando ali já Vou pegar ele Vou ver se ele tira mais um cochilinho Pra eu cochilar também Meninas A gente tá aqui no da casa Eu vim pagar a conta Mas diz aqui Aí tem que entrar de máscara também Nas lojas Tudo só Antes de ir de máscara A gente tá aqui Aguardando a nossa vez Então meninas Já cheguei em casa E Eu vou finalizar o vídeo Tá preto assim De meu olho Porque da maquiagem Eu tomei banho Mas eu não tirei Vou tirar com lenço E Meninas Já cheguei em casa Eu vou finalizar o vídeo Pra eu poder editar ele agora E já mandar pro canal E vai sair tarde Mas vai ir Hoje ainda eu acho É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E dá aquela curtida Pra me ajudar Um beijo Jôspo tá aqui Um beijo Reclamando pra me pegar ele E é isso gente Um beijão E até o próximo vídeo Tchau